O vovô Anésio e o vovô Elza são as nossas riquezas. Eu falo nossas porque eu incluo todo mundo que acompanha, todo mundo que gosta, todo mundo que tem carinho, respeito, educação por nós, todo mundo que sabe o quanto é bem desafiador cuidar de idosos, sabe? O quanto o peso disso tudo é tão grande, é muito satisfatório fazer isso, muito prazeroso fazer isso quando se faz com recursos, na internet, com sucesso, muito mais prazeroso, muito mais. Mas o propósito principal não era esse. Isso veio após o que já vinha sendo feito há muitos anos. Não na primeira semana, não, há muitos anos. Uma ligação muito grande, muito forte de vidas e vidas e vidas, em que eu e os meus avós possuem uma relação e uma afinidade muito grande. E os desafios, eles me motivam e me motivam a cada vez mais correr atrás, buscar, resolver, dar tudo certo e cuidar com o amor. Tenho grandes parceiros e tudo isso só dá certo porque Deus permite que dê certo. Somente isso. Porque Deus permite que dê certo. E Deus, Deus, Deus cuida de tudo, eu entrego tudo pra Ele. Tudo, 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 até meus pensamentos. Tudo nas mãos de Deus. E vivo, vivo cada segundo agradecendo muito, 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 muito pela oportunidade. De me olhar, fazer com que eu observe, melhore, evolua, crie coisas melhores. Tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso só faz sentido porque Deus, Deus está agindo. Deus está cuidando de tudo. Então, quando você tiver, quando você tiver um problema muito grande, quando a sua vida estiver cheia de coisas acontecendo e você precisa resolver, a primeira coisa que Deus vai te dar é a paciência. É isso que começa por aí, a paciência. E depois as coisas vão acontecendo com calma. Tem hora que a gente tem que correr, né? É aquele momento, tem que correr, tem hora que é corrida. Mas tenha paciência, mesmo nas horas corridas. Enxergue o quanto você já precisou dessas pessoas pra cuidar quando você era pequeno. Mesmo que, ah, mas o seu avô não cuidava de você assim quando você era bebê, mas isso daí era as mulheres que faziam. Mas ele também fazia parte do grupo, né? Em que trabalhava e trazia recursos pra casa pra poder cuidar bem. Então, mesmo que ele não estivesse fazendo ali alguma coisa, mas ele estivesse fazendo outra atividade pro bem maior, pro coletivo, por todos. E isso sempre foi o que foi me transmitindo, né? O aprendizado que o meu avô transmitiu a mim. Que tudo que a gente vai fazer, quando a gente pensa sempre no coletivo, no todo, envolve todo, não deixa ninguém de fora. Quando a gente sempre tá pensando em maneiras de ajudar todo mundo, a gente vai, de alguma maneira, observando essa trajetória e vendo o quanto especial isso se torna dentro de você, né? Isso que foi a mensagem principal que o meu avô sempre me transmitiu. A bondade, o amor, sabe? Que é essa fé em Deus, justamente essa consciência de que existe um bem maior. E se a gente sempre fazer o bem, tudo certinho, as coisas vão dar sempre certo, né? Se a gente sempre seguir esse caminho, vai dar tudo certo. E é por isso que eu agradeço a Deus, né? Pela oportunidade de deixar eu cuidar dos meus avós, seguindo nesse caminho, né? De fazer o meu melhor no que tá ao meu alcance. E sem medo de enfrentar os novos desafios que estão sendo impostos. Tem muita coisa passando ao mesmo tempo e falando. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente vai fazendo. Quando a gente vê, a gente tá fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Mas tá correndo atrás, tá lutando pra que dê tudo certo, né? Cada vez mais cresça, cada vez mais. Mas é ao mesmo tempo aquilo que a gente conversou agora. A paciência. A paciência que, através dos anos, com os tempos, As pessoas podem começar a entender melhor a mensagem que a gente transmite. Os ensinamentos. As pessoas consigam observar um pouco melhor O que o nosso conteúdo oferece e agrega na vida. De uma pessoa que, às vezes, perdeu o avô, que não teve avô, Que o avô já é igual. Enfim, tem muitas coisas que acontecem que criam, né? Essa afinidade. Imagina o quanto que isso não impacta positivamente na vida de muitas pessoas. Cada forma que o nosso trabalho se toma, Tudo se cria novamente. De uma forma diferente. Eu já vi isso várias vezes nesses três anos. Porque eu vivo isso. Eu conduzo isso. Eu crio. Eu mudo. Eu reinvento. E tudo, tudo que a gente faz aqui é sempre tentando agradar e não desagradar. Sempre. Sempre, cara. A gente quer agradar, mostrar pra vocês os desafios, os obstáculos, certo? Acho que é isso que a gente quer. Mostrar pra vocês enxergarem um pouco da importância, Mesmo sem recurso, mas da importância de estar perto do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, do sua bisavó. Quem quer que seja. A importância de você estar perto, ajudando, fazendo companhia, fazendo eles se sentirem especiais. Isso é muito bom. Isso traz vida pra dentro deles. Nutre a alma do ser humano. Fazer o ser humano se sentir especial. Isso é muito bom. Principalmente nessa idade mais avançada. Receber carinho, amor. É o que eles mais querem. Talvez do jeito deles, né? O do Juanés é um pouco diferente, né? Recebe, mas sai pra lá, né? Mas recebe, recebe. Nós só temos que agradecer por estarmos junto com uma plataforma maravilhosa que ontem fez mais um milionário no Brasil. Estamos dentro de um órgão chamado LOTEP, lá da Paraíba, que fiscaliza e audita tudo o que é feito. E tudo, 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 tudo o que está sendo feito está sendo bem executado, com todos os impostos. Prêmio para os ganhadores. Nossa, está sendo lindo o trabalho. Lindo, lindo, lindo. Nós encontramos um produto que realmente faz sentido porque... A gente sempre fala para as pessoas participar com muita responsabilidade. Não precisa gastar dinheiro, horrores. Não, não é isso. É um numerozinho que você precisa. Só isso. E um numerozinho é muito barato. É só isso que você precisa. Se for a sua vez, se for a sua hora, se for o seu momento, um numero vai ser o suficiente para fazer você ganhar o prêmio. Porque Deus cuida de tudo. Então, nós somos meros divulgadores. Nós não representamos o pagamento. Nós não temos condição. Então, a gente participa e ganha um pouco por conta das vendas que nós indicamos. Então, todo mundo que compra com a gente, compra com o nosso link, nós fazemos algumas ações sociais aqui no nosso município. Esses dias, no Dia das Crianças, a gente atendeu 320 crianças aqui no município. E também no Dia dos Professores, 60 professores. Na Páscoa, a gente atendeu mais de 700 crianças. Isso tudo é fruto disso, entende? Nós fazemos a nossa ação social aqui. Embora eles também já façam lá. Deus abençoe. Então, muita gratidão. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.